Olá, nós somos o Gruda, programa de transtornos afetivos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O nosso foco de atuação é em assistência, pesquisa e ensino em transtornos de humor, que é a depressão e o transtorno bipolar. Esse ano o Gruda completa 40 anos de existência e estamos aqui no nosso segundo episódio, né, podcast Gruda. Lembrando que estamos também no YouTube e no Spotify com o nome gruda-ipq, é só nos seguir lá e também no Instagram com arroba gruda-ipq tudo junto. Siga a gente porque tem muito material lá que você pode ver. O tema de hoje é vamos falar sobre depressão? É um tema complexo e que vale a pena você ficar com a gente aqui até o final porque você vai aprender um bocadinho sobre depressão. Eu sou Cíntia Moskovich, sou psicóloga e faço também parte do Gruda e vou moderar essa discussão que contará com três participantes. São todos médicos psiquiatras do Gruda é o professor Ricardo Moreno, que é o fundador e diretor do Gruda, a professora Dóris Rupfeld Moreno, que é também professora doutora, né, e supervisora do programa educacional do Gruda, e o professor doutor Frederico Navas Demetrio, que está aqui do meu lado, também médico e pesquisador do Gruda. Eu me sinto honrada por estar aqui com nessa discussão, moderando essa discussão, representando também o Gruda e dividido à mesa com essas três pessoas que entendem tanto a respeito desse assunto. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Nós sabemos que a depressão é uma doença que acontece no cérebro e atinge grande parcela da população, incapacitando inclusive muitas pessoas e isso acaba se tornando um grande problema. Mas mesmo com a prevalência sendo tão grande, nós vemos que ainda há muita dificuldade em se aceitar a doença e seu tratamento consequentemente. Consequentemente. É comum ainda se escutar, é só se esforçar que a depressão passa, ou que a depressão acontece apenas para chamar atenção. Então nós estamos aqui para esclarecer essas dúvidas que muitas pessoas têm. E nós do Gruda, que debruçamos, nos debruçamos em estudar a respeito dos transtornos de humor, temos condições de esclarecer. Então vamos lá, vamos começar a nossa discussão aqui. É muito comum hoje ouvirmos só reconhecerem a depressão quando o paciente está com um estado muito grave, por exemplo, sem sair da cama. Doutor Ricardo, o que o senhor pode falar a respeito disso? O que o senhor pode falar a respeito da doença, qual a recorrência, as questões genéticas? Conta aqui um pouquinho para a gente. A depressão, ela é um problema médico, é uma síndrome, isso significa que tem vários sinais e sintomas juntos. É diferente da tristeza normal, a tristeza faz parte da vida psicológica de todos nós. Muitas vezes as pessoas confundem tristeza com depressão, mas dentro do que você colocou, Sintia, vale a pena ressaltar que, em termos de prevalência, a depressão se mantém mais ou menos constante em todos os países, por assim dizer, variando entre 15% a 20%, isso de modo geral. Isso significa que a grande maioria das pessoas nunca vai ter depressão na vida. E por quê? Porque existe algo que nós chamamos, que a medicina e a ciência chamam de vulnerabilidade biológica, isto é, só tem depressão quem tem predisposição para ter a doença chamada depressão. É interessante que uma vez eu estava conversando com o senhor e faz muito tempo isso, talvez o senhor nem lembre, e aí eu falei a respeito da depressão e que por que que, então, uma pessoa que tinha algum problema, né, não conseguia lidar melhor e outras não. E uma das coisas que o senhor me falou é, então, se fosse assim, na guerra, todo mundo ficaria depressivo e nem todo mundo fica, né? Então, se for pensar na guerra da Ucrânia, todo mundo, né, nessa situação difícil, estaria depressivo ou em qualquer outra situação. Então, isso abriu muito a minha cabeça em relação a isso e eu acho que vale a pena a gente falar isso para as pessoas, porque é uma situação muito específica e que faz com que as pessoas pensem de uma outra forma a depressão, porque é muito fácil falar, ah, não, eu resolvo, é muito simples, não, mas também a pessoa perdeu um ente querido, também a pessoa está na guerra, também a pessoa aconteceu isso e não, né, nem todo mundo tem esse tipo de problema. Ao longo da história da humanidade, já se passava, já se... a humanidade em si já passou por várias vicissitudes, vários problemas, outras pandemias, quer dizer, várias situações de estresse extremo, como você bem colocou, mais recentemente na guerra entre essas duas nações, né, a Ucrânia e a Rússia. Mas a gente não pode esquecer que nós temos alguns fatores de proteção, né, que são a nossa biologia, o nosso corpo, que tem a capacidade de se adaptar e a nossa psicologia, que nos permite identificar fatores de estresse e nos permite também tamponar o impacto que o estresse tem nas nossas vidas. E isto nos protege para a gente não sucumbir. Tanto é que a humanidade continuou, apesar de todas as desgraças e problemas que houve na sua história. É, eu acho que esse é um ponto fundamental, né, a depressão, ela usualmente tem vários determinantes, né, a vulnerabilidade biológica, que pode estar parcialmente ou totalmente determinada nos genes, mas também circunstâncias externas ou mesmo do meio interno do próprio paciente. Algumas vezes, não é só o estresse externo que vai desencadear a depressão porque haja uma biologia favorável ao surgimento da depressão, mas porque o sujeito, eventualmente, está com uma disfunção hormonal, por exemplo, uma redução da função da tireoide, uma alteração de hormônios sexuais femininos na menopausa, por exemplo. Todas essas circunstâncias externas e do meio interno, junto com uma biologia que pode criar essa vulnerabilidade, vão, eventualmente, fazer com que se desencadeie um episódio de depressão. Então, a depressão não é determinada apenas por um ou outro fator. São muitos fatores, às vezes, fatores que a gente nem conhece, que estão provocando aquele episódio depressivo naquele paciente e que, às vezes, serão responsáveis também pela recorrência desses episódios ao longo da vida, porque uma coisa é ter um episódio, outra coisa é ter uma doença, né, depressiva, onde esses episódios vão se repetindo ao longo da da vida, que é realmente um problema mais sério. Exato. E daí, quando a gente vai ver o que é depressão, é diferente de sentir uma tristeza normal, né? Numa tristeza normal, a pessoa sente uma emoção normal, uma tristeza genuína, uma resposta a um estímulo, mas na depressão, no episódio de depressão que nós tratamos da maneira protocolar, o que acontece é uma série de sintomas associados. Então, o humor fica depressivo, irritável, até com ansiedade. Existe uma diminuição da energia, do ânimo, uma diminuição da capacidade de sentir prazer nas coisas, diferente de antes. Existem alterações cognitivas, então, um viés para o negativo. A interpretação da realidade do passado, do presente e do futuro será negativa com sentimentos e pensamentos que são de cunho negativo. E aí, eu sempre digo ao gosto do freguês, pode ser desesperança, culpa, achar que tem uma doença, baixa autoestima, sensação de estar burro, ideias de morte. E daí, as pessoas justificam, ah, mas de fato, eu perdi o emprego. Só que eu fico pensando nisso e o fato de perder o emprego traz ou desencadeia uma depressão e eu não consigo mais reagir, eu não consigo mais buscar um novo emprego, eu não consigo ter mais iniciativa. Eu fico pensando o tempo todo, de uma maneira enviesada para o negativo, sem energia, sem prazer nas coisas e, eventualmente, com alterações de sono. Então, a depressão é muito mais complexa do que simplesmente sentir tristeza. Eu tenho que ter todos esses sintomas num conjunto para que se avente o diagnóstico, a possibilidade de que se trate de um episódio depressivo. E ainda assim, o perder o emprego não é o que desencadeia, é o gatilho. Exato. Ou uma consequência. Também pode ser consequência. A pessoa já não vinha bem e daí... Aliás, o prejuízo econômico da depressão, né? A depressão atrapalha o funcionamento do paciente e da economia em geral, porque a prevalência é elevada ao longo da vida. É muito maior por presenteísmo do que por absenteísmo. O que significa isso, né? Então, a pessoa falta no trabalho é absenteísmo. Ela tá muito deprimida, não consegue levantar da cama, falta trabalho. Mas o maior prejuízo é porque a pessoa vai ao trabalho, ela está presente, mas ela não produz aquilo que ela normalmente produziria. É o que se chama de presenteísmo, né? E isso, eventualmente, vai ser detectado como uma falha no funcionamento do indivíduo e não como uma doença e pode até ser a causa da demissão, eventualmente. Exatamente. Então, é preciso tomar cuidado, porque às vezes os sintomas, eles são insidiosos, né? E a gente falou de tristeza. Muitas vezes o paciente não refere em tristeza. Sim. Ele refere apenas perda de interesse. Não sente mais gosto na vida. Falar que ele tá triste. Não, não tô particularmente triste, né? Alegre, muito pelo contrário, né? Mas não vê mais graça nas coisas. principalmente essa depressão que vai surgindo de forma mais lenta, né? E os sintomas vão se acumulando, os prejuízos pessoais vão se acumulando. Então, existem muitas formas de depressão que às vezes dificultam. É, mas essa questão que você falou, né? Da tristeza, porque uma coisa é diferenciar a tristeza de depressão e a outra coisa é ter a tristeza como fazendo parte, né? Como sendo um sintoma de depressão em algum paciente, porque nem sempre isso acontece e acaba confundindo. Não, mas eu não tô triste, por que que eu vou? Eu não tô com depressão, não tenho tristeza, tá tudo bem, não, eu tô cansado. Não, eu tô, é, eu tô irritada, porque eu tô trabalhando muito, porque morreu meu pai, porque eu tenho um problema com meu filho e assim vai. E isso acaba confundindo e a pessoa não busca ajuda profissional, não busca ajuda de um médico, um psiquiatra, pra poder ser tratada adequadamente e acaba sendo tratado até por outros profissionais, né? Por outros tipos de especialidades. Por isso que nos critérios diagnósticos, o que, o principal é humor depressivo e ou perda de interesse. Em geral, essas pessoas relatam uma apatia, né? Ou o que o Fred falou, uma diminuição da capacidade de sentir prazer, uma falta de interesse, falta de motivação, não, ou apatia, mas não necessariamente... É, mas eu não tô chorando, né? Eu não choro, eu não tô, eu não tô mal a esse ponto, por isso que é importante. Eu acho que aqui a gente tá, o objetivo desse podcast é justamente informar pra que as pessoas saibam o que é isso. Então, assim, entender que essa, o que é essa apatia, né? Como é que eu vou identificar essa apatia? Como é que as pessoas podem identificar isso no dia a dia ou no que elas sentem? Você consegue explicar um pouquinho mais? A apatia diz respeito a uma falta de reação, uma inibição, né? A pessoa não consegue reagir aos estímulos da mesma maneira. Essa capacidade de ressoar, de reagir a estímulos positivos ou mesmo objetivos, ela fica abafada. E ela é análoga à perda de interesse, a perda de motivação, em última instância. Não sei se vocês gostariam de... Eu acho que tem a questão da falta de... Iniciativa. Falta de energia. É. É como se a energia vital, ela fosse sugada pela depressão. Então, a pessoa pode ter a cognição, pode ter a ideia de que ela pode reagir, mas ela não tem a capacidade pra reagir e sair do estado depressivo pra, por exemplo, reagir a um estímulo positivo. E muitas vezes é isso que a família não entende. A família tenta estimular de forma positiva o indivíduo que tá com depressão. E, de repente, se frustra porque a pessoa não reage. Então, vamos ao shopping fazer compras ou eu vou fazer aquela comida que você gosta muito. E o indivíduo perdeu a capacidade de experimentar qualquer forma de prazer em aquelas atividades que lhe eram usualmente prazerosas. E isso é uma diferença entre a tristeza normal. Quando a gente tá triste, nós podemos estar levemente tristes ou muito tristes, dependendo do estímulo, mas nós não perdemos a capacidade de sair desse estado de tristeza e modular o nosso estado de humor. E poder, de repente, o sufruir e desfrutar de uma companhia agradável, ou de um programa, etc, etc. E no deprimido já é diferente. A tonalidade da depressão, da tristeza, da falta de energia, da falta de motivação e os outros sintomas, se mantém mais ou menos constante ao longo do dia, constante ao longo dos dias da semana, dos meses, muitas vezes, e algumas pessoas durante anos, inclusive. E o problema maior é quando a pessoa começa a acreditar que ela é desta forma e não entende que isto é um estado patológico, ou doente, ou que precisa de uma intervenção médica pra melhorar a sua condição de vida. O que não impede é que, eventualmente, né, um ou outro estímulo muito forte, a pessoa tenha alguma reação, mas é abafada. É abafada, sim. Ou é forçada, digamos assim. As pessoas se esforçam pra querer gostar de alguma coisa, pra fazer alguma coisa que já não tem aquela motivação, aquela energia pra fazer. Vai empurrando com a barriga, né, e dá a impressão que não tá tão mal assim. Exato. Interessante que muitos, eles têm uma, sei lá, uma alergia à psiquiatra, vamos falar o português, claro, e não querem admitir que isso possa ser um transtorno psiquiátrico, né, uma doença depressiva que precisa de tratamento. Então, muitas vezes, começam a tomar energéticos, estimulantes, vitaminas, né, é um problema relacionado à alimentação, é um problema relacionado à falta de atividade física, se eu me esforçar, eu vou conseguir sair dessa, né, não reconhece aquilo como um estado realmente patológico e que precisa de uma abordagem médica bastante assertiva. A tendência, a cronificação, infelizmente, como o Ricardo colocou, é grande pra depressão mais crônica, né, que não são tratadas durante muito tempo. Você acha que isso já é um preconceito? Sim. Em relação à própria doença? Existe, as pessoas tendem a chamar de estafa, de burnout, de, mesmo existindo esses eventos, né, o burnout ou a estafa, mas, estando presente a depressão, ela não é chamada por esse nome. Não, não, eu não tenho razão pra ficar depressivo, isso não se justifica. É, porque é melhor falar que eu tenho burnout do que eu não tenho depressão, né? Exatamente. Ou estafa, né? E são coisas muito diferentes. Exato. O burnout, por princípio, não é uma doença, é um estado, né, é uma reação de ajustamento. Sim. Que é diferente da depressão. Exatamente. Não que na depressão não exista a reação de ajustamento de tipo depressiva, né? Nós passamos agora pela pandemia e muitas pessoas tiveram reações de ajustamento depressivas. E por que que chama de ajustamento? Porque é um estímulo que causou esse estado depressivo e uma vez removido esse estímulo negativo, o indivíduo tende a voltar naturalmente ao seu estado de humor e funcionalidade habitual. E o que aconteceu recentemente, há poucos meses atrás, talvez um ano, dois anos, no auge da pandemia, né? Todos nós sofremos a ameaça da nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta. Todos nós fomos submetidos a estresse, teve o recolhimento, né, o retraimento social, etc, etc. E que foram condições muito aversivas, né? E algumas pessoas tiveram essa reação de ajustamento depressiva. Outras conseguiram administrar de uma forma a não sucumbir a isto, né? Graças à psicologia de cada um, à biologia de cada um. E em algumas outras pessoas, isto funcionou como um gatilho para o aparecimento da depressão. Naquelas pessoas que têm mais vulnerabilidade para sofrerem de depressão. É, uma coisa que é importante, complementando o que o Fred estava falando em relação à depressão, é que a pessoa perde o brilho, ela perde a capacidade de vibrar, ela não consegue mais sentir, como você falou, aquele elã vital. Ela fica mais, ela responde de uma maneira mais morna, eventualmente até indiferente para algumas coisas. Mas a gente precisa lembrar que existem graus diferentes de depressão, né? E aí, quando a depressão é leve, e ela afeta, digamos, de manhã, a dificuldade de levantar da cama. Mas depois que a pessoa se dá um empurrão, ela sente a dificuldade, a baixa de energia, o raciocínio ainda está lento, ela não consegue sintonizar direito. Mas uma vez que passam as primeiras horas, ela se dá o arranque e daí funciona normalmente. E assim vai até de noite. Quando a depressão é mais leve, eventualmente ela só pega algumas horas do dia e parece que a pessoa fica bem. Ela só tem uma dificuldade de manhã e mais nada. À medida que ela vai se agravando, os sintomas vão se tornando mais fortes, mais graves, mais acentuados. A falta de energia, a lentidão, a dificuldade de raciocínio, o negativismo vão tomando mais conta. Existe uma interpretação da realidade que, em geral, eles usam a favor da depressão e reforçando a depressão. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, ou em casa, ou na escola, com seus pares. E quando ela é grave, por definição, ela é incapacitante. Então, a depressão, para ela chegar a ser grave, normalmente a pessoa já passou por todos esses estágios prévios. Em que já havia todos os sintomas, mas de uma maneira não 24 horas por dia, digamos assim. Ou em que ela ainda conseguia dar conta de algumas coisas, mas meia boca, não tanto. E aí, no trabalho, fazendo menos, dando conta de menos, até que, uma vez demitida, a depressão se torna grave. E só daí ela busca ajuda. Uma das coisas que eu aprendi, quando fazia meu curso de residência em psiquiatria, e aprendi com os pacientes, é quando uma paciente me disse assim, Ricardo, só sabe o que é depressão quem já teve depressão. Isso faz muito sentido. Porque se a gente parar para pensar, todos nós já tivemos tristeza, já tivemos desanimados, já tivemos aborrecidos. Isso faz parte da vida. Exatamente. Já tivemos vários sentimentos e emoções negativas, por assim dizer. Mas nós reconhecemos isso como sendo, como fazendo parte da nossa psicologia normal. Agora, a depressão é algo diferente. O paciente fala, doutor, esse sentimento que eu tenho é algo novo. Não é igual ao que eu sentia antes, nem quando eu tive a perda do pai e da mãe, que são experiências muito traumáticas e sofrem muito, etc. Mas a depressão não é qualitativamente diferente. Ela é algo novo. É como se fosse, uma outra pessoa também me falou, como se houvesse uma nuvem cinzenta à minha volta. Então, para todo lado que eu olho, é tudo permeado por essa nuvem cinzenta. E outros relatos do tipo assim, a depressão, sugou a minha energia, sugou a minha capacidade de reagir, sugou a minha capacidade de sentir prazer ou de gostar das coisas como eu gostava antes. E tem irritabilidade também, né? Sim, muitas vezes o humor fica mais irritado, com mais, menos tolerância. As pessoas ficam intolerantes. Até questões simples, né? Manter uma conversa, por exemplo, pode ser algo extremamente desgostoso, desagradável, para o indivíduo que está sofrendo de depressão. Então, por falar em irritabilidade, né? Agora a gente entra num ponto que a doutora Dóris adora, né? Que é como que a gente pode, né? Considerando que a depressão é um episódio, né? Também do transtorno bipolar, entendendo que existe a depressão unipolar e a depressão bipolar, que faz parte do espectro bipolar, eu vou pedir para a doutora Dóris diferenciar a depressão unipolar e bipolar. Lembrando que ela adora falar disso. Então, mas o que isso colocando de lado, não existe diferença, a depressão é a mesma. Os sintomas de um episódio depressivo são os mesmos de um episódio de depressão bipolar. Então, para o médico fazer a diferenciação se aquele episódio depressivo é de um transtorno bipolar ou é de um transtorno depressivo não bipolar, levando em conta que tanto um como o outro têm depressões recorrentes, né? A natureza da depressão, seja ela bipolar, seja unipolar, é de se repetir ao longo da vida e aí, ao longo da vida, cada vez menos estímulos são necessários para se desencadear um novo episódio. Nós precisamos circundar com novas informações para se fazer o diagnóstico diferencial, porque o transtorno bipolar é diferente de um transtorno depressivo unipolar. Então, não existem episódios de mania ou de hipomania durante a vida, né? E não existem... O que favorece o que a gente tem como indícios sugestivos de depressão bipolar, que seriam, por exemplo, em termos de características clínicas, a presença de sintomas atípicos, mas sono aumentado, aumento de fome e apetite, que são preditores, eventualmente, de uma depressão bipolar, a presença de sintomas psicóticos, que quando existem, a primeira coisa a se pensar é numa depressão bipolar e não numa depressão não bipolar, a presença de sintomas mistos hoje em dia, segundo os critérios americanos, não diferencia mais. Então, se eu tenho na presença de um episódio de depressão também sintomas de hipomania junto, por exemplo, aceleração de pensamentos, aumento de humor irritável, e aí a irritabilidade é uma diferença grande que a gente precisa fazer. No episódio de depressão pura, eu tenho irritabilidade? Eu posso ter. Quando a depressão não é grave, muitas vezes a pessoa sente que tudo incomoda, tudo é demais, tudo é custoso, portanto, vem junto com os demais sintomas de depressão. Sim, um episódio depressivo pode vir com irritabilidade, mas na depressão com sintomas mistos, a irritabilidade vem com pressa, com impaciência, eventualmente com aumento de impulsividade associado ao episódio depressivo. E essas pessoas, elas podem ter mais sintomas, por exemplo, aumento de impulsividade, eles têm mais uma resposta errática, ruim ao uso de antidepressivos, que são o tratamento de base da depressão, então, ou eles desenvolvem depressão resistente, ou intolerância aos antidepressivos, ou simplesmente não respondem nada, e eles têm mais comorbidades, por exemplo, com álcool e drogas. Eles têm mais obesidade, mais transtornos de impulso associados. Então, são as depressões do transtorno bipolar, elas são depressões mais complexas, associadas aos sintomas do transtorno bipolar, em última instância. Isto não existe na pessoa que tem só depressão. Isso precisa ficar claro, a não ser quando ela tem sintomas mistos, e daí é naquela fase. E, hoje em dia, isso ainda não é considerado um transtorno bipolar. Na presença de sintomas mistos, mas há que se ter mais cuidado, principalmente com o uso de antidepressivos. Eu acho que vale a pena lembrar que, dentre esses fatores sugestivos de bipolaridade, na vigência, quando o indivíduo está com depressão, é o histórico familiar. Se você tem um histórico familiar de transtorno bipolar, principalmente em parentes de primeiro grau, isto é um forte indicativo de que aquela depressão pode se tratar do início de um transtorno bipolar. E um outro indicativo também é a idade de aparecimento. É verdade. Quando as depressões ocorrem na adolescência, na pré-adolescência, isto também é um forte indicativo de transtorno bipolar. As depressões não bipolares ou unipolares, elas geralmente costumam aparecer por volta dos 25 anos, mais ou menos, logo depois, bem pouco depois da adolescência. Já o transtorno bipolar, considerando que o início do transtorno bipolar, na grande maioria dos casos, é um episódio depressivo. E não é nem mania, nem hipomania. E sim depressão. E se elas acontecem no final da adolescência e no início da vida adulta, isto é um forte indicativo de bipolaridade. Início no periparto também, né? Ah, no pós-parto. No pós-parto também. No pós-parto também é um período... Ou na gestação também, né? Isso, no periparto, né? É, eu estou falando. Inclui gestação e... Também é um fator de risco para a depressão bipolar. Então, com essas explicações, né? Que foram muito bem claras, né? A gente vê que é difícil fazer mesmo o diagnóstico diferencial se eu tenho um episódio isolado. Exato. Eu vou me fiar muito no histórico, né? Em todas as fontes de informação que eu puder obter. Seja com o próprio paciente ou de preferência com algum parente que conheça, né? Pai, mãe ou marido, esposa, né? Que conheça o paciente ao longo da vida para poder fazer esse diagnóstico diferencial. E, às vezes, é um primeiro episódio, né? Eu nem vou conseguir, na verdade, fazer o diagnóstico diferencial porque eu não vou ter elementos que vão afirmar que é uma depressão bipolar ou bipolar. O paciente começou o quadro afetivo com uma depressão, né? Então, esses outros fatores, né? Que são critérios não diagnósticos, né? Parente primeiro grau com transtorno bipolar, um início precoce da depressão, tudo isso vai direcionar o nosso tratamento. Mas, muitas vezes, a gente não tem como decidir se é melhor tratar como se fosse uma depressão bipolar ou se é melhor já partir direto, né? Para o tratamento como se fosse uma depressão bipolar. Aliás, o tratamento é diferente, né? É bom deixar isso de forma bem enfática. Agora, para a gente começar a falar de tratamento, você já quer começar? É, então, o tratamento da depressão bipolar ou depressão não bipolar é feito com antidepressivos, medicamentos que pertencem a essa classe, né? Medicamentos chamados antidepressivos. Já na depressão bipolar ou depressão do paciente portador de transtorno bipolar, esse não é o tratamento de escolha. Normalmente, a gente usa medicamentos que são considerados estabilizadores de humor ou antipsicóticos de nova geração, de segunda geração, que tem ação antidepressiva no bipolar. Então, é uma diferença radical no tratamento, né? Por isso que o diagnóstico é uma parte muito difícil e muito importante, né? Porque isso vai nortear o tratamento da depressão bipolar que é diferente do tratamento da depressão bipolar. Muitas vezes, infelizmente, né? A gente só descobre que o paciente é portador de transtorno bipolar ao tratá-lo de uma depressão com antidepressivos. E aí, a gente faz o episódio de hipomania. Uma mania é uma hipomania induzida pelo medicamento. Fala rapidinho. Ele fica misto. Ou ele fica... Ou piora. Ele piora. Ele fica misto. Daí, ele fica mais deprimido. Daí, ele fica mais angustiado. Daí, ele fica mais aflito, desesperado e acelerado. Então, é só para lembrar aqui que quem está entrando em contato com a gente pela primeira vez que não sabe o que é mania ou hipomania. Vamos falar rapidinho o que caracteriza a mania e hipomania. Claro que os sintomas são os mesmos, mas quem que fala? Consegue falar, doutora Dores? Acho que a gente pode se remeter ao podcast anterior. Tem o podcast anterior. Onde está bem definido o que é mania e hipomania. Exato. Quem puder assistir também tem nos dois, tanto no YouTube quanto no Spotify. É o primeiro podcast da nossa série falando só sobre transtorno bipolar. Mas só rapidinho aqui para caracterizar os sintomas são pode ser euforia ou irritabilidade. Então, a maior dificuldade nós estávamos discutindo hoje no ambulatório. A maior dificuldade é que inclusive os psiquiatras têm no diagnóstico da hipomania. porque muitas vezes a hipomania ela é frustra, ela pode significar simplesmente um aumento de energia, algo muito bem-vindo pela pessoa, mas ela fica mais obstinada por algum assunto. Ela consegue fazer, mas ela fica encasquetando com uma determinada coisa enquanto ela não terminar, não finalizar, ela não para. Associado a um pavio curto, há uma pressa, a irritabilidade sim, né? Aumento de impulsividade pode ou não acontecer, mas ele existe invariavelmente no episódio de mania. O episódio de hipomania ainda é de tal gravidade menor do que a mania, porque a pessoa ainda tem um certo controle sobre os seus impulsos. Um controle inibitório que a pessoa em mania perde, não tem mais, né? Ela tem aceleração de pensamentos, redução da necessidade de horas de sono, na mania, basicamente. Na mania, na hipomania, eventualmente, ela pode dormir menos e ter mesmo assim mais energia. Então, para atividade física, para atividade laborativa, então ela trabalha, ela tem aumento de ideias e planos, eventualmente. Ou tem mais ativação noturna, né? Porque fica mais ativada na noite. Ela fica mais horas ativa. Ela escreve aqueles textões, né? Então, ela tem um... Ela se torna mais polêmica, mais argumentativa, com mais ideias, as ideias vão conectando uma com a outra. E isso aparece, hoje em dia, nas mídias sociais, quando a pessoa está nesse estado, né? A hipomania mais falante. Mais falante também, exato. Já tinham falado. Acho que vale a pena caracterizar um pouco melhor, porque a diferença principal é que na hipomania os sintomas são mais leves. Pode ser os sintomas muito parecidos com o da mania, mas os sintomas são mais leves. e a dores levantou um ponto fundamental que o indivíduo não perde a capacidade de discernimento. Então, ele ainda pode, por ter a crítica, ele ainda pode voltar atrás dos seus comportamentos. E isto faz com que, de modo geral, o paciente que tem hipomania tenha menos prejuízos funcionais, psicológicos, etc., do que o indivíduo que já tem mania, já perdeu a crítica, já perdeu a capacidade de discernimento sobre o seu comportamento, sobre as suas atitudes, sobre os seus impulsos, entre outros. Ter fora de casa. Um dado importante é que, exatamente por ainda ter esse controle, muitas vezes, fora de casa, a pessoa não parece ter nada. Dentro de casa, um algoz. agressivo, ele pode se tornar física e verbalmente agressivo, coagir e sempre vem junto, mas vem junto com o senso de razão aumentado. Isso é importante na mania e na hipomania. O senso de razão, uma grandiosidade, mas melhor muito, é o que permeia no discurso também. Perde a crítica, consequentemente. Na mania. Na mania. Mas a pessoa em hipomania também pode se tornar, se achar melhor ou mais inteligente em determinada área. Assim, a questão é que ela ainda, para fora de casa, consegue parecer ser uma pessoa maravilhosa e dentro de casa é que aparece a irritabilidade. Então, isso é muito importante. ah, mas eu só fico irritado porque aquela pessoa me irrita. Não. Ela provoca e se acha provocada em geral. E ela distorce o que as pessoas falam. Ela pensa pelos outros. Ela infere o que os outros falam. Invariavelmente ela distorce o que os outros falam e reage em cima do que ela acredita ter ouvido. Então, no dia a dia é muito grave. as consequências nas famílias são muito graves. Isso na mania. Mesmo na hipomania. Mesmo na hipomania. É. É, assim, eu particularmente sigo muito à risca os conceitos dos critérios diagnósticos. Senão fica muito difícil. A intensidade é mais leve, mas se tiver prejuízo, tiver prejuízo dentro de casa, fora de casa, etc. isso já me deixa um alerta para se tratar de uma mania. Ok? Porque a mania ela pode igualmente como a depressão e como todos os estados em psiquiatria ser leve, moderada ou grave. Isso vai depender do número de sintomas, da intensidade dos sintomas e principalmente das consequências do comportamento e na psicologia do indivíduo. É importante lembrar... Então tem que haver uma linha de corte aqui. É importante lembrar que na hipomania o paciente nunca fica psicótico. Não fica psicótico. Por definição, já se tornou uma mania. Então, isso que a Doris colocou, de saber o que o outro pensou, às vezes é delirante. então ele fica muito sutil essa diferença. Não, eu não acho que ele falou isso, eu não acho que ele pensou isso, ele pensa isso mesmo. Ele está fazendo isso propósito. Já é perda de crítica. Combinação. Na verdade, muitas vezes é só porque ele está tão acelerado ele não escuta mais o outro. Ele não escuta mais, ele sabe que ele vai chegar. E ele sabe às vezes de forma delirante. Mas aí você percebe por outros eventos. Sem dúvida. Mas assim, os pacientes digamos que são mais inteligentes, mesmo em mania eles conseguem disfarçar. E muitas vezes passa como sendo uma hipomania. A gente consegue perceber quem está e volta costuma perceber também que ele está diferente. Está mais irritado, mais irritável, mais senhor da razão, dono da verdade. Mas não percebe que ele está delirante, por exemplo, que ele está fazendo coisas que não estão aparecendo em vestimentos desastrosos. Eu tive um paciente que vieram entregar uma lancha e não sei quantos pés na porta da casa dele. Não tinha nem onde colocar. Isso já é prejuízo. É uma baita de um prejuízo, uma mania. E ninguém estava percebendo que ele estava tão grave. Então assim, é preciso realmente uma avaliação psiquiátrica muito cuidadosa. Não é feita com o paciente, feita com alguém que conheça bem a história do paciente, para a gente conseguir fazer o diagnóstico diferencial tanto de uma depressão bipolar como uma depressão nipolar. E se for uma depressão bipolar, conseguir estabelecer se o paciente já teve episódio de mania ou de hipomania. porque são diagnósticos diferentes. O transtorno bipolar do tipo 1, a mania, quando existem manias, ou estados mistos, maníacos, o tratamento em geral, os estabilizadores de humor, eles funcionam de forma mais assertiva, os quadros, embora sejam mais graves, você consegue um arrefecimento mais efetivo nos quadros de pacientes que têm apenas hipomania, não que esteja menosprezando, isso pode ser causar muito prejuízo na vida da pessoa, mas enfim, não tem uma história de mania, mas de hipomanias lembra muito mais um transtorno depressivo no longo do tempo, parece mais uma depressão recorrente com esses episódios de hipomania que são mais difíceis de detectar e muitas vezes o tratamento é errado, porque não é percebido, mesmo com todo o cuidado o psiquiatra não consegue perceber esses históricos de hipomania que podem ter sido bem disfarçados, o paciente vai fazendo tratamento com antidepressivos e pode não responder simplesmente, pode ciclar, pode... Ou perder a resposta. Perder a resposta. Agora, se não houvesse os hipomaníacos e maníacos, a América não tinha sido descoberta, entre outras coisas, na história da humanidade. mas eu aproveito esse gancho para a gente voltar para a depressão, porque acho que nós já falamos das diferenças entre depressão unipolar e bipolar, mas podemos voltar à depressão porque a frequência de depressão é muito maior do que a frequência de transtorno bipolar da população. E aí acho que vale a pena a gente... Sim, a depressão muitas vezes é subdiagnosticada, principalmente no atendimento primário à saúde. Como a gente estava falando antes, do preconceito, e às vezes o paciente nem percebe os sintomas psíquicos que ele está sofrendo. Ele costuma procurar inicialmente um clínico com uma queixa de perda de energia, de cansaço fácil, de uma anemia como se fosse uma consequência de algo físico. E hoje está diferente, mas não muitos anos atrás o médico que atendia primariamente o paciente, o clínico, ele não estava atento à possibilidade de depressão. Ele acabava investigando outras causas e eventualmente a hipótese de depressão passaria batida. E muitas vezes existe a comorbidade. Os pacientes com dores crônicas, pacientes com doenças crônicas, diabetes, doença renal crônica, hipertensão, muitas vezes eles têm a comorbidade com depressão. E o tratamento da doença clínica sem o tratamento da depressão piora o prognóstico das duas. Então o paciente deprimido não vai aderir ao tratamento corretamente, não vai usar medicação de forma que foi prescrita, não vai fazer os tratamentos não farmacológicos para esses transtornos. Todas essas doenças metabólicas, elas precisam de tratamentos não farmacológicos, atividade física, por exemplo, dores, dores fibromiálgicas, por exemplo, precisam de tratamentos não farmacológicos em paralelo, isso muitas vezes o paciente não tem energia, não tem disposição para fazer. Então, o atendimento primário à saúde, ele precisa levar em conta a possibilidade do paciente estar no episódio depressivo, com ou sem a doença clínica, que motivou a procura do atendimento. Uma das coisas que se fala muito é a respeito da depressão, e não somente da depressão, dos problemas psiquiátricos em geral, é o preconceito, o estigma e a ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento. Algumas coisas a gente sabe, nós discutimos aqui de uma forma bastante clara, que depressão é um problema médico. Tem várias causas, tudo isso. Depressão é muito prevalente, ou seja, a frequência é muito elevada e é pouco diagnosticado. E talvez seja pouco diagnosticado porque as pessoas desconhecem o que é depressão. Desconhecem que isto é um problema médico, que tem tratamento e mais ainda que tem a possibilidade do indivíduo voltar ao funcionamento normal ou muito próximo do normal. Que hoje em dia nós temos um arsenal terapêutico muito bom em relação ao tratamento da depressão. E o que falta é primeiro educar a população e educar os profissionais da área da saúde, inclusive os médicos, que muitas vezes não têm o conhecimento ou a habilidade de identificar a depressão nos seus pacientes. Então, mas pegando o gancho na sua fala, eu queria aproveitar e falar a respeito das crenças que as pessoas têm em relação ao tratamento, principalmente aos tratamentos psiquiátricos, mas aqui como o tema é depressão e específico em relação à depressão. Então, uma das crenças que me vem é o tratamento da depressão, no tratamento eu vou ficar dependente desse remédio e ainda tem aquela ideia de que o remédio ainda é taja preta, lembrando que taja preta sim causa dependência, mas assim, eu não vou parar mais de tomar. Outra crença é eu vou deixar de ser como eu sou, eu vou mudar a minha personalidade em relação por conta desse remédio, então se eu era de um jeito eu vou passar a ser uma outra pessoa porque esse remédio vai me mudar. outra crença que tem também é que eu vou nunca mais eu vou voltar a ser o que eu era ou que as pessoas não vão mais me reconhecer como eu era. Enfim, tem várias, vocês podem aqui falar das outras crenças que vocês lembram? Cada um fala cada um fala tem várias, né? Hoje mesmo a gente estava comentando que alguns pacientes eles não querem tomar antidepressivos, ser uma medicação de psiquiatra, é uma medicação que vai mudar a minha personalidade, eu vou querer tratamentos naturais ou alguma coisa nesse sentido, mas uma vez diagnosticada a depressão, o tratamento padrão para a maioria dos casos é o uso de medicamentos antidepressivos, que são medicamentos que não causam tolerância e dependência, mas muitas vezes o paciente precisa usar de forma prolongada, né? É um exemplo que a gente costuma usar o paciente diabético insulino dependente, né? A palavra dependência é na própria definição da doença, né? Ele depende de insulina para continuar saudável, ou próximo disso, porque o pâncreas dele não produz mais insulina e ele precisa repor essa insulina por fora, né? Uma insulina exógena. Se ele parar de usar insulina, o diabetes volta, mas ele, embora seja dependente de insulina, a insulina não causa dependência. Então, são conceitos diferentes que às vezes as pessoas misturam. Muitos pacientes precisam do antidepressivo, a gente, eventualmente, uma depressão grave, recorrente, a gente não consegue mais tirar o antidepressivo, mas isso não quer dizer que o paciente é dependente do antidepressivo, né? Ele depende do antidepressivo para ficar fora da depressão, mas eventualmente eu posso trocar de antidepressivo, não existe a dependência, né? Eu posso usar o antidepressivo que dê menos efeitos colaterais, por exemplo, já que ele vai ter que usar por um período muito prolongado. Isso mostra que não existe a dependência química no sentido de o paciente ficar tolerante de precisar de doses cada vez maiores, né? E de ter uma síndrome de abstinência se o paciente deixar de usar o antidepressivo. Normalmente, as doses elas são padronizadas, o paciente não precisa de doses progressivamente maiores, ele vai usar uma dose que é boa para ele, pode ser baixa para o paciente, pode ser alta para um terceiro, mas aquela dose vai ser boa e ele vai se manter bem com aquela dose, né? Então, antidepressivos realmente tem uma série de preconceitos, né? Uma das coisas que os pacientes também, ou as crenças falando nisso, que se eu fizer exercício físico, eu vou melhorar. Ou se eu me esforçar, né? Se eu me esforçar, eu vou conseguir vencer a depressão. Mas a depressão é uma luta vencida desde o início. Por quê? Porque ela não depende da vontade do indivíduo. As pessoas não ficam deprimidas porque elas querem ou porque elas têm algum ganho. Não, ela acontece no indivíduo. E por aí vai. Crenças de uma dieta, por exemplo, hoje em dia estão muito em voga as dietas, etc. Mas isso tudo são questões de um estilo de vida saudável que vale para todo mundo e vale inclusive para os indivíduos que têm depressão dormir adequadamente. Isso é natural, né? Isso. Isso é natural e não faz mal. Muito pelo contrário. E tem que dormir no período da noite. O sono do dia não substitui o sono da noite. E é muito fácil perceber isto. Todos nós, quando a gente tem uma noite mal dormida, o nosso estado de humor no dia seguinte fica meio assim. A gente fica um pouco mais... A parte de ficar sonolento, nós ficamos um pouco mais irritadiços. Agora imagina isto em alguém que tem depressão. Aí fecha o círculo. tem a depressão, não dorme, altera o humor no dia seguinte que por sua vez altera a capacidade de dormir e assim por diante. Portanto, o indivíduo que tem depressão tem que manter um estilo de vida saudável, a chamada mudança no estilo de vida. Ok? E eu costumo falar isto para os pacientes, às vezes só a bem para eles, às vezes não, mas é uma realidade. O cérebro do indivíduo que tem depressão é diferente do indivíduo que não tem depressão. E lembrando que a grande maioria das pessoas no mundo todo nunca terão depressão. Só uma pequena parcela de depressão que é em torno de 20%. E essa porcentagem não tem aumentado de acordo com as estatísticas, inclusive incluindo culturas diferentes. E é interessante isso que o senhor está falando, de que algumas pessoas recebem mal ou não recebem muito bem em relação à mudança de estilo de vida, porque tem alguns pacientes que falam, mas eu vou ter que perder a minha vida por conta disso, porque se perder a vida é acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, ter horário das refeições, ter uma atividade física, uma alimentação adequada, isso é ganhar a vida. As pessoas não têm a ideia de que isso, porque a grande maioria das pessoas que pensam assim são pacientes que têm transtorno bipolar, não os pacientes deprimidos, às vezes os deprimidos não conseguem nem fazer nada, não conseguem nem levantar para fazer uma refeição, mas é como a doutora Dori sempre fala para a gente e fala para os pacientes, é o se chuta da cama e se põe para dormir, porque se o paciente não se pôr para dormir, não tentar respeitar essa regra de dormir sempre no mesmo horário e mudar esse ritmo circadiano que ele tinha antes de dormir muito tarde e acordar muito tarde e mudar esse ciclo sono-vigília, ele não vai melhorar, ou melhorar, não vai melhorar mais do que ele deveria. Atualmente tem várias coisas que conspiram contra preservar o ciclo de sono, por exemplo, a luz, a luz elétrica, as telas de modo geral, atrapalha demais, o Netflix e congêneres, enfim, tem vários estímulos que o indivíduo utiliza à noite e com isso sacrifica suas horas de sono. É, mas por isso que ele tem que acordar no mesmo horário de preferência e olhar para a luz, né, luz natural. Aí é uma questão de disciplina, uma questão do indivíduo aprender a relação custo-benefício, ok? E o principal é os jovens, os jovens são muito interessantes porque eles chegam, Ricardo, mas eu tenho 25 anos, tenho 19, tenho 30 e as barradas e como é que eu vou fazer para paquerar, para arranjar uma namorada, arranjar um namorado, etc. Aí eu falo, fulano, fulana, a semana tem sete dias. Se você dormir seis dias dentro de um horário padrão, está de bom tamanho, reserva um dia para ir para as baladas, para ver o Netflix até mais tarde e assim por diante. E aí você faz um acordo com o paciente, não é que ele vai virar um autobato, assim, do tipo, todos os dias no mesmo horário, etc. Mas o conceito de preservar a noite de sono é fundamental que ele incorpore no seu estilo de vida. Assim como alimentação mais saudável, que faz bem para todos nós, exercício físico, atividade útil é fundamental. Trabalho, por exemplo. Trabalho não é uma questão pejorativa, trabalho que gratifique o indivíduo, que dê um melhor autoestima e vida de relação, ter amigos, ter família, construir relacionamentos afetivos sólidos, isso também favorece muito no estilo de vida. Mas sejamos honestos, o paciente para entrar nessa mudança de estilo de vida, ele tem que sair da depressão. claro, claro. Sim, vamos lá. Esses são complementos muito bem-vindos, aliás, esses tratamentos adjurantes, depois que o paciente se recuperou, pelo menos em parte, do estado depressivo, com o tratamento adequado, eles são muito importantes. Mudança de estilo de vida, alimentação saudável, ciclo sonovigília bastante bem regulado, mas isso, isoladamente, não vai tratar a depressão. Assim como não existe uma dieta antidepressiva, ou uma vitamina antidepressiva, ou um produto natural, um suplemento vitamínico, ou a microbiota, a alteração da microbiota com bactérias, que vai resolver o problema da depressão. Todas essas atitudes são saudáveis, o paciente vai se sentir bem, mas para sair da depressão, ele vai precisar de um tratamento biológico. muitas vezes as pessoas se iludem com fantasias de YouTube, de a dieta que cura a depressão. Hoje em dia está muito na moda isso, um título bem sugestivo. A descoberta de que a depressão está ligada ao intestino, à microbiota intestinal, se você usar tal e tal suplemento, vai reforçar a sua absorção de nutrientes, isso vai resolver o seu problema de depressão. pode até ser bom para a saúde em geral, mas a depressão em si, ela vai depender do diagnóstico correto e do tratamento correto. Se houver depressão, ela vai precisar ser corretamente tratada, que essas mudanças de estilo de vida podem ser muito úteis como um complemento para a vida em geral, para que a pessoa se sinta mais saudável. Mas não há evidências de que exista um tipo de alimento, um tipo de dieta, um tipo de bactéria que vai curar a depressão. As evidências são de que uma dieta pode ser mais saudável que a outra para a vida como um todo. Mas não existe isso de uma dieta, de um suplemento, de uma vitamina, de uma bactéria curar a depressão. Essa é uma fantasia que a gente precisa tirar da cabeça. Se você tem um episódio depressivo, se você tem uma doença depressiva recorrente, você vai precisar de um tratamento adequado com medicamentos antidepressivos, com outros tratamentos biológicos para se manter bem, para ficar bem e se manter bem. E o CDB? Você tem alguma coisa para falar? Canabidiol? Olha, canabidiol é muito uma questão de moda também. A gente tem pouca evidência que ele funcione em transtornos psiquiátricos. O que tem de evidência concreta é para a epilepsia, principalmente algumas formas de epilepsia muito graves que normalmente se iniciam na infância, síndrome de Hidra-V, síndrome de Lennox-Gastor, aí o canabidiol purificado, está bem indicado. Existe alguma evidência para transtornos de ansiedade, mas isso não está aprovado ainda. E também existe alguma evidência para dor, para síndromes dolorosas. Aí é um problema porque normalmente o canabidiol puro não é tão eficaz para a dor. Você precisa combinar com outros canabinoides para você ter um efeito. Fora isso, os estudos ainda são muito recentes, são relatos de casos, são pequenos grupos de pacientes, estudos não controlados. Então, para depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, Alzheimer, não há evidência de que funcione. Pode ser que daqui para frente, com os estudos de melhor qualidade, a gente descubra uma ou outra utilidade para o canabidiol ou para outro canabinoide, mas que tem um conhecimento consolidado e que vale a pena investir nesse tipo de tratamento somente como um anticonvulsivante que é aprovado e aquelas duas outras indicações que ainda tem algum destaque em pesquisas, mas ainda não tem uma certeza concreta de que realmente funcione. a gente precisa tomar cuidado com novidades. Podemos ressaltar aqui a importância das diretrizes ou guias de tratamento em medicina. Todas as áreas ou quase todas as áreas da medicina seguem guias de tratamento. O que significa o quê? Se o paciente está com infarto, o paciente infartou, faça isto no primeiro momento, os etais, medicamentos e assim por diante. Não funcionou, passe para a segunda etapa, etc, etc. Cada uma dessas etapas foi pesquisada a fundo e essa pesquisa é o que nós chamamos de evidência, que ela coloca o benefício para o paciente se melhora, não melhora, etc, e os riscos do tratamento, do medicamento ou da intervenção que nós estamos estudando. E a psiquiatria não é diferente das outras áreas da medicina. Então, existem as diretrizes para tratamento da depressão. Primeiro passo, tais antidepressivos se mostraram eficazes e têm tais e tais cuidados, podem ter esses ou aqueles riscos, etc. Bom, por que eu estou falando isto? Porque em psiquiatria muitas pessoas dão opinião sobre o que fazer e o que não fazer. Mas a gente ouve muitas opiniões sem evidência. O Fred já colocou aqui algumas coisas, a Dóris também colocou algumas coisas. Mas eu costumo falar para os meus pacientes que você tem um cérebro só, ok? Assim como eu tenho um coração só. Se eu sofrer um infarto e eu não for tratado adequadamente, eu posso ter um problema grave, posso até morrer. Se eu tiver uma pressão alta que não for tratada adequadamente e não for tratada com medicamentos, com intervenções que têm evidência de eficácia e de segurança do seu uso, eu posso ter um infarto por não tratar adequadamente a minha pressão alta. O mesmo vale para as doenças em psiquiatria. O indivíduo que tem depressão, que é uma doença médica, que pode ter interferências psicológicas, ambientais, que também precisam ser cuidadas e são inegáveis, mas que essencialmente é uma doença do corpo. E que o que se demonstrou que tem eficácia são os medicamentos das chamadas diretrizes de tratamento, que são revisadas periodicamente. As outras coisas são ou tratamentos experimentais ou opiniões pessoais. e o paciente precisa ter muito cuidado com aquilo que ele escolhe para se tratar, para usar, para levar para o seu organismo. A gente vê pacientes que dizem que já usaram todos os antidepressivos. Aí você, uma entrevista cuidadosa, utilizou o antidepressivo A por dois dias, o antidepressivo B por uma semana. Essa era uma das outras crenças, Fred. Subdoses. Então, não usou nenhum, na verdade. Então, você precisa seguir os protocolos. O antidepressivo de primeira linha na dose correta pelo tempo correto. Isso tudo, como o Ricardo colocou, está tudo bem definido. E é assim que se trata a depressão. Não é daquele outro jeito porque o fulano acha isso. A gente não acha. A gente usa o conhecimento que está consolidado na literatura para o melhor resultado com o paciente. Mas isso que você falou, que era uma das crenças que eu não estava lembrando, que é a pessoa tomar vários antidepressivos, sei lá, o recomendado é tomar um comprimido por dia, ela toma cinco, dez para fazer mais efeito. Ou toma menos. Ou toma menos também. Mas assim, vou tomar mais, mas tem que entender que existe um tempo de ação. Exatamente. Os antidepressivos em geral, os antidepressivos que a gente dispõe hoje, que são todos por via oral, eles demoram algum tempo para você ajustar a dose, para que o paciente comece a perceber os efeitos. Alguns efeitos podem surgir já na primeira semana, em geral, os efeitos colaterais. Os efeitos benéficos levam mais tempo, uma semana, dez dias, até quinze dias, o paciente começar a perceber uma melhora, seja no humor, seja na energia, seja na disposição, seja no sono, enfim, em alguns dos sintomas mais típicos de depressão que a gente já comentou aqui. E não adianta tomar o dobro, pode ser que, na verdade, seja uma questão de tempo, de aguentar mais um tempo para o medicamento fazer o efeito, teve uma resposta parcial, e aí você vai ver se há necessidade ou não de aumentar a dose daquele antidepressivo, ou de colocar uma outra medicação, substituir, enfim, isso tudo tem que ser feito de forma protocolar. se eu tomar dois comprimidos ao invés de um, eu não vou ter o dobro da resposta. Às vezes, eu vou ter só o dobro dos efeitos colaterais, e não vou ter o dobro da resposta. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. E também o antidepressivo, também isso é importante, ele não funciona dentro da caixinha, ele precisa ser tomado. Então, a diferença entre o que está prescrito e o que o paciente tomou. Muitas vezes, o paciente já teve várias prescrições de antidepressivos, mas na verdade, nunca usou, usou de forma irregular. muitas dessas substâncias. Então, usar menos ou usar mais, não adianta, tem que usar a dose recomendada, pelo tempo recomendado, e aguardar o efeito pelo tempo que vai demorar para fazer o efeito. Tudo isso vai contribuir para que a gente consiga resolver o problema da depressão, ou pelo menos amenizar a sintomatologia, para que o paciente possa engajar em outras atividades, e aí um complementa o outro, ajusta a dose aqui e ali, e o paciente finalmente sai do episódio depressivo. Isso pode levar 8 a 12 semanas, se tudo correr bem. Se o paciente não tiver uma intolerância a uma medicação ou outra, muitas vezes a gente tem que substituir por, não porque a medicação não funcione, mas porque dá um efeito colateral realmente importante para aquele paciente, eu sou obrigado a substituir. às vezes eu preciso fazer combinações de substâncias, isso existe toda uma regra protocolar que eu devo seguir, quando eu posso trocar a substância, quando eu devo apenas manter e fazer uma combinação com outra substância, os tempos adequados. Infelizmente é demorado mesmo, existem alguns tratamentos que a gente chama de tratamentos de resgate que podem ter um efeito mais rápido, mas esses tratamentos eles são de aplicação complexa e muitas vezes a gente acaba reservando para aqueles quadros onde sair do episódio depressivo rapidamente é vital. Paciente que está com ideação suicida, paciente que está praticamente sem se alimentar, muito depauperado fisicamente, está sondado, então os pacientes mais graves ou que estejam delirantes começam a atuar em cima dos delírios niilistas ou de morte que eles têm então você precisa tirá-lo rapidamente desse estado depressivo, então existem algumas técnicas de tratamento biológico que permitem uma melhora rápida, mas mesmo os pacientes que são submetidos a esses tratamentos biológicos como eletroconvulsoterapia e aplicações de cetamina, eles vão precisar de um antidepressivo na manutenção, porque como eu falei anteriormente são tratamentos de resgate, eles são utilizados durante algum tempo para uma melhora mais rápida e aí depois eu vou voltar para os antidepressivos que a gente tem disponíveis. Então, no fim das contas, mesmo aqueles casos onde eu vou utilizar outros tratamentos biológicos, eu vou precisar do antidepressivo também no médio e longo prazo, porque o tratamento ele é prolongado, não é um tratamento curto. Eu acho importante também levar em conta que o uso do antidepressivo ele permite a pessoa voltar a ter qualidade de vida e melhorar a saúde como um todo. A depressão está associada ao aumento do risco de morte por doença cardiovascular, também por suicídio e aumenta a carga ou o peso, as consequências de todas as outras doenças quando, como o Fred falou, a pessoa não adere ao tratamento. Se ela não está bem, ela não vai usar os tratamentos, as medicações de maneira correta. Ela vai pular, ela vai pular a insulina, ela vai pular o antipertensivo, ela não vai realizar aquelas atividades obrigatórias. E tratar de uma pessoa com depressão vale a pena e vale a pena também pensando na saúde como um todo, que uma vez que trate do cérebro, está tratando e prevenindo males para o corpo como um todo. É porque não é só um cérebro doente, é um corpo inteiro. Existe o todo, é o computador, ele comanda o corpo todo, inclusive, principalmente, também, o coração. Eu lembrei de um caso que há pouco tempo uma pessoa comentou comigo dizendo que a mãe dele havia estado depressiva por um ano e ela não comia, ela não saía de casa, ela estava sempre no quarto e que, de repente, ao longo de um ano virou a chave e ela melhorou. Ah, mas ela melhorou em um ano. E eu lembro que eu comentei com essa pessoa e o que ela perdeu ao longo desse um ano? Porque ela já era uma pessoa idosa, né? Então, lembrando o quanto que as pessoas perdem de vida ao longo de anos, por não fazer ou por se recusar a fazer um tratamento para a depressão. Uma pessoa com 75, 80 anos que demorou um ano para melhorar, ela perdeu muito, né? Uma criança tem mais tempo de vida, não que ela deva perder, mas também está perdendo uma fase importante da vida porque não tratou a depressão ou um adolescente ou um jovem adulto, enfim. O quanto que as pessoas acabam perdendo e não sabem que estão perdendo. Mas é a família que tem que levar. Isso é importante. Quando a pessoa não está bem, ela não está em condições, se a depressão é grave, ela mesma não tem condições e ela não tem nem a crença de que tem solução. Sim. Ela nem acredita que ela possa melhorar. Então, é a família que precisa levar ao médico. É importante quem está escutando a gente. Uma outra situação em termos de crenças, por exemplo, no idoso, pensar que o idoso ele fica menos ativo, mais retraído porque ele está velho. É. E a gente sabe que a depressão no idoso é muito frequente, é bastante frequente e que tem que ser tratada como se trata a depressão dos indivíduos nas outras faixas etárias. Ou porque está hospitalizado, né? Ah, ele está assim porque está hospitalizado. É só sair do hospital que ele melhora. Sim. E tem mais... E ainda uma outra questão de crenças que o indivíduo que melhorou da depressão no episódio agudo, né? Vamos supor, no primeiro episódio e aí ele diminui a dose ou para o tratamento. O Fred já colocou isto. Isso aumenta o risco de voltarem todos os sintomas. E a outra crença é o indivíduo que tem aquela chamada depressão recorrente que é aquela que volta sucessivamente ao longo da vida, né? E que tomou seu antidepressivo por dois, três, quatro, cinco anos e permaneceu bem. Nunca mais tive nada. E daí ele fica tentado a reduzir a dose e suspender a dose, o tratamento. E isso aumenta o risco de volta da depressão. E isso vale a pena ressaltar que a probabilidade de quem teve um episódio depressivo de ter um outro episódio depressivo é bastante elevada. Quarenta, cinquenta por cento talvez. Mas a probabilidade de quem já teve um episódio depressivo, um segundo episódio ou um terceiro episódio, a probabilidade de risco vai para noventa por cento de ter um terceiro, um quarto, um quinto e assim por diante. E é necessário tratar como qualquer outra doença crônica. Já foi colocado aqui como pessoa que tem diabetes, que depende de insulina, com hipertenso, cardiopata, etc. E é importante educar o indivíduo para esse risco de voltar à depressão. Eu costumo falar para o paciente, você já sabe o que acontece na depressão. Você sofre, perde oportunidades, tem vários prejuízos, alguns deles não são recuperáveis, por exemplo, vida afetiva, trabalho, posição, enfim, tudo aquilo que diz respeito à atividade útil de um indivíduo, muitas dessas coisas que não se recuperam. E você sabe como é a vida com o tratamento, com qualidade, com possibilidades de volta à normalidade ou muito próxima da normalidade. E a pessoa tem que entender e ser educada para o benefício do tratamento, em curto prazo, em médio prazo e ao longo da vida. Mas deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, falando em questão de ser uma doença crônica, porque a gente sabe que no transtorno bipolar é uma doença crônica, como o senhor disse no primeiro episódio, isso não significa que ela é uma doença grave, mas é uma doença que é para o resto da vida. E o paciente tem que ter a tranquilidade disso e ao mesmo tempo comprometimento com a doença e tratar. E na depressão unipolar, isso, como o senhor acabou de falar, pode se cronificar, mas quando que a gente pode falar que houve a cura da depressão naquele paciente? Você pode dizer o paciente no primeiro episódio, por exemplo, ou no episódio atual, ele não tem mais sintomas, ele remitiu da doença, mas eu não posso afirmar que houve cura. Cura. Por quê? Porque quem teve depressão tem a probabilidade de ter depressão em algum outro momento da vida. Já foi colocado aqui pelos meus ilustres colegas que é um problema mais complexo, que não é só a química do cérebro. Tem a vida de relação, tem estresse, tem doenças físicas que podem cursar com depressão, precipitar a depressão, tem alguns medicamentos que podem dar depressão, etc. Então, o indivíduo que já teve, ele tem a possibilidade de ter, ou naturalmente, porque ele herdou a possibilidade de recorrências ao longo da vida, ou porque ele teve um episódio depressivo, e isso deixou vulnerável para outras adversidades ou situações que podem funcionar como gatilhos ou disparadores para iniciar um novo episódio depressivo. Perfeito. Então, assim, cura no sentido estrito da palavra, eu não me arriscaria a dizer que existe, pelo menos pelo conhecimento que a ciência nos traz até o momento. Mas aí a gente aprende a conviver com isso, né? Eu queria aproveitar o gancho para falar mais uma questão. As pessoas não aceitam a doença. Dizer, ah, você tem que aceitar a doença. não, a gente não aceita e não gosta de ter pressão alta, por exemplo, não gosta de ter diabetes, porque são coisas que limitam a vida, mas a gente aprende a conviver com as doenças. E eu sempre falo para os meus pacientes, a gente tem que usar a inteligência ao nosso favor e não contra nós. Muitas vezes, a emoção, as crenças, etc., elas podem criar um viés para não aceitar, não conviver de uma forma mais tranquila com as doenças. Ninguém gosta de ser bipolar. Se perguntar, você gosta de ser bipolar? Você gosta de ter depressão recorrente ou bipolar? As pessoas vão te dizer não. Por quê? Porque eu tenho que tomar remédio que tem efeito colateral. Eu não posso ir para a balada três, quatro vezes por semana, porque vai alterar meu sono e por aí vai. Mas as pessoas aprendem a conviver de uma maneira mais tranquila com a doença e aprendem a se cuidar. E isso não é perder a vida, né? Isso é ganhar a vida. Isso é ganhar a vida. Uma das coisas que eu me lembro também na minha formação de residência que era a questão de liberdade. Teve um debate interessante sobre ser livre. Então, as pessoas falam bom, eu sou livre de escolher se eu quero ou não me tratar. Mas, quem tem depressão não é livre. Não tem a liberdade do seu psiquismo, da sua pessoa de forma íntegra. Por quê? Porque a doença tira a liberdade do indivíduo. E ser livre significa poder ter discernimento e poder desfrutar de todas as faculdades mentais e físicas que o nosso belo organismo nos dá. Acho que a gente conseguiu falar de tudo aqui. Então, vou encerrar. Então, quero agradecer primeiramente a presença de vocês aqui. Acho que a discussão foi bem rica, né? E eu quero aproveitar para convidar quem está nos ouvindo a nos seguir no Instagram e também pelo perfil arroba gruda IPQ e também nos seguir no YouTube onde lá tem uma série de lives e agora com este que é o segundo segunda edição do nosso podcast já tem lá o primeiro e no Spotify também é possível contar com esses dois podcasts com gruda traço IPQ tanto no Spotify quanto no YouTube e eu agradeço também você que chegou até o final escutando essa longa discussão a respeito de depressão e eu espero que estaremos aqui novamente em breve falando sobre outro tema que provavelmente vocês irão gostar muito então muito obrigado e até a próxima Tchau